Olá meu canal, eu sou o Nico Alasmi e hoje eu vou fazer um vídeo, um pedal de trilha que é mato Pode me mostrar aqui E galera, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal Escreva o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso Vamos, vamos para a trilha galera Vamos, vamos para a trilha galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Então galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e tchau galerinha Tchau 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 Tchau